Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma descansada aqui, descansa os advogados também e até os nossos telespectadores, por que não? Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu vou conversar aqui, daqui a pouco eu vou dizer para vocês com quem é que eu vou conversar aqui, está bem? Lembrando que vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, em primeiro lugar para o nosso e-mail e em segundo lugar para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços vocês mandam, vocês mandam aqui as perguntas e elas serão todas, todas elas serão respondidas. Eu prometi dizer quem é que vai conversar aqui comigo e quem vai conversar hoje vai responder os questionamentos de vocês, é o João Custódio. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, Machado, pela oportunidade de novamente estar aqui. Eu fico muito feliz e eu gosto do suspense, tu fala assim, quem é o nosso convidado de hoje? Eu gosto do suspense. E também lembrar o pessoal de casa que quem quer assistir final de semana pode assistir no YouTube da TVE também, né? É evidente, evidente. Aliás, pode assistir a partir do fim de semana, todo ele pode assistir, ficar tranquilo em casa assistindo a TVE, porque daí vai encontrar lá o nosso consumidor em pauta. O João é da Fortus e da Fortus Group, aqui na Dom Pedro, está bem? Vocês podem mandar as perguntas para o João, que ele vai responder. Eu tenho aqui, por exemplo, o João, que é diretor executivo da Fortus Group, a pergunta da Nara, de Erechim, e ela diz o seguinte, uma pessoa com restrição de crédito pode abrir uma empresa? Essa pergunta aí responde a muita gente que está pensando em atender, em abrir uma empresa, mas tem uma restriçãozinha lá, né? Obrigado, Nara, pela pergunta de Erechim, próximo da cidade de Gaurama, do nosso amigo doutor Gustavo Ramos. Luiz Gustavo, é, exatamente. Mas é uma pergunta muito comum que acontece no escritório, né? Que a pessoa pode estar passando por um momento que não teve um problema de crédito e quer resolver e daqui a pouco até para resolver passa por abrir uma empresa, que pode ser um meio, pode ser uma ilimitada, né? Então, respondendo para a senhora Nara, sim, pode abrir uma empresa com restrição de crédito, né? Não tem problema algum para constituir. O que pode ter algum problema, talvez, é quando abrir uma conta bancária, o banco solicitar, talvez não liberar uma linha de crédito. Mas isso também pode ser temporário. Ela começa a trabalhar, começa a faturar, começa a resolver os problemas e daqui a pouco já consegue, se precisar de uma linha de crédito, vai ter condição. Mas só esse é o único problema de forma inicial. Mas abrir a empresa pode abrir tranquilamente. Isso aí é problema nenhum. Estou na Nara e todo mundo que quiser abrir uma empresa, tiver uma restriçãozinha lá no crédito, pode abrir a empresa. Eu sempre sugiro sempre procurar um profissional, um contador, para auxiliar. Se for abrir uma empresa, né? O MEI tem suas facilidades, mas se precisar de abrir uma ilimitada, procure um contador que vai ajudar ela também a abrir a empresa de uma maneira mais rápida. A pergunta agora é do Paulo, aqui de Porto Alegre mesmo. Quanto tempo se leva para abrir uma empresa? Hoje em dia está mais rápido ou não? Obrigado, Paulo. Sim, hoje em dia já teve uma série de evoluções tecnológicas na junta comercial, em especial aqui do Rio Grande do Sul, né? E com convênios da Rede Sim, que é um convênio que faz com outras entidades. Então, hoje está muito mais fácil de abrir empresa. Se em condições normais, até no modelo simplificado, pode, já tivemos casos de abrir uma empresa em até 24 horas, Machado. Mas, claro, como a junta comercial lá faz a abertura da empresa e ela já sai com CNPJ, com inscrição municipal, com inscrição estadual, se um desses entes, né? Na Receita Federal, município ou Estado tiver alguma dificuldade do sistema temporário, isso já impacta e pode atrasar um pouco. Mas, hoje em dia, vamos supor, em 15, 20 dias já tem empresa em crédito, com certeza. É mesmo. Então, é muito mais simples. Tem momentos eventuais de atraso, mas é muito peculiar e momentâneo. Quer dizer, hoje se abre uma empresa muito mais facilmente do que se abria há alguns anos atrás. Até o nosso secretário-geral da junta, que é o senhor Jacobi, né? E ele tem uma pessoa importante que conseguiu auxiliar muito nessa agilidade da junta comercial. Que bom. Sinal de que as coisas estão andando nesse Brasil, né? A pergunta agora é da dona Joyce, ela mora na cidade de Viamão. Qual a diferença entre abrir um MEI e uma empresa limitada? Ah, muito obrigado, dona Joyce. Bom, diferenças, né? Um MEI, você tem uma limitação de faturamento. É para quem está começando, né? Então, tem um faturamento de até 81 mil reais ano. Na empresa limitada, não tem limite de faturamento. Então, é uma primeira diferença. Para abrir um MEI, é muito mais rápido pelo portal do empreendedor. Na hora, você já sai com o CNPJ do MEI. Na limitada, demora um pouquinho mais. E no MEI, você não precisa de um profissional te ajudando, porque você mesmo no portal já abre a empresa e você vai pagar uma taxa fixa de em torno de 70 reais. Na limitada, você vai pagar um percentual do seu faturamento. Conforme a opção tributária, você vai pagar pelo percentual do tipo de faturamento. E o MEI, você paga um valor fixo de em torno de 70 reais por mês. Então, o MEI é muito mais para quem está começando uma atividade, quer começar a trabalhar. É o MEI, é o modelo mais fácil. E na empresa limitada, como há uma série de atendimentos ao governo federal, estadual, municipal, e tem que se fazer declarações, você já precisa de um profissional, de um contador para te ajudar a manter isso até a empresa regular. No MEI, é mais simplificado, não precisa, mas a limitada já faz o necessário. Então, começa com o MEI, muitas vezes, começa a crescer, ultrapassa o faturamento do MEI de 81 mil reais e faz uma alteração depois para uma empresa limitada e mantém o CNPJ. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, e é uma coisa particular minha. O MEI e a empresa limitada, eles têm a diferença de faturamento. Agora, eles terão também a diferença de funcionários? Por exemplo, um pode ter mais funcionários que o outro? Muito boa pergunta, Machado. No MEI, você tem uma limitação de até dois funcionários que você pode contratar. Na empresa limitada, não há limites. Então, é muito mais para quem está começando mesmo, até que o próprio faturamento já vai meio que bloquear isso. Mas, enfim, o MEI pode ter até dois funcionários. O MEI pode ter até dois funcionários e a limitada não tem limites. Não tem limites. A limitada é sem limite de funcionários. É sem limite. Está bom. Temos aqui a pergunta do Luiz, que mora na cidade de Parobé. Qual o significado ou vantagem de ter uma empresa limitada? É a pergunta do Luiz. Obrigado, Sr. Luiz, pela pergunta. O que o pessoal entende? O que é limitada? Limitada é o limitado ao capital social. Então, um exemplo. Uma empresa foi constituída para montar a empresa que se investiu 10 mil reais, Machado. E essa pessoa foi crescendo e pegou, e alguns fornecedores deram crédito para ele. O banco também deu crédito. Só que ele teve um problema de negócio e teve que, por exemplo, não teve sucesso. Teve que, daqui a pouco, pensar em fechar a empresa. Ele vai responder ao capital que ele investiu. Limitado ao capital, nesse meu exemplo, de 10 mil reais. Então, se ele não o assinou como avalista, que é muito comum nos bancos, mas ele fez, pegou, as empresas deram crédito para ele, ok, só que ele só pode responder até o limite do seu capital social de 10 mil reais. Claro, no caso, que foi uma questão de negócio, a não ser que teve uma má intenção. Daí, não estou nesse caso. Mas se ele fez tudo certinho e foi um problema de negócio, o negócio, infelizmente, teve um momento que não teve em sucesso, ele vai responder até o limite do seu capital social. Se for 10 mil, vai responder até 10 mil. Até 10 mil. Por isso que é limitado. O que é limitado? Limitado é limitado ao capital social. Está certo. A pergunta é da dona Helena. Ela mora na cidade de Canoas. Estou fazendo um plano de negócios e não entendi a diferença entre tributação, lucro presumido e lucro real. Aí, João, ela pede esclarecimentos a respeito. Obrigado, Helena. É uma pergunta muito comum as pessoas perguntarem, porque tem simples, tem lucro presumido, tem lucro real, qual a diferença de um do outro? É muito comum essa dúvida e obrigado pela pergunta. Bom, há o lucro presumido, como o próprio nome diz, o governo, ele presume quanto vai ser teu lucro. Se tu faturou, por exemplo, 10 mil numa empresa de serviços, o governo vai dizer assim, teu lucro vai ser 32%. No caso, 13.200. Quem fatura 10 mil, vai dizer que o teu lucro é 32%, 13.200. Ah, João, mas se eu faturar, se o meu lucro for menor, né, lucro presumido, independe. O governo já diz quanto é teu lucro, né, dei um exemplo aqui de uma empresa de serviços. Para cada atividade econômica, assim, o governo já diz qual é a previsão que ele entende de lucratividade. Se tu faturar, teu lucro for maior, que nem é mais difícil, né, mas se for maior, vai ser só os 32%, mas se for menor, vai ser os mesmos 32%. Então, o governo, ele presume, ó, teu lucro vai ser tanto, né, e em cima disso vai incidir os impostos. No lucro real, os principais tributos vão incidir sobre o lucro apurado, aquele lucro real. O lucro real, quanto deu de lucro. Se deu prejuízo, não vai pagar alguns tributos, né, mas se teve lucro, vai pagar sobre aquele lucro real apurado. E no simples nacional, geralmente, a tributação é sobre o faturamento. Então, são essas diferenças. No simples nacional, tributação apenas pelo faturamento. No lucro presumido, os tributos são, já é uma presunção do lucro e em cima disso é feita a tributação. E no lucro real, falando de uma maneira simplificada, né, Machado? Porque falar de tributo no Brasil, sempre tem vários poréns, mas estou falando de uma maneira, assim, mais didática para as pessoas de casa entenderem. E lucro real, lucro apurado, lucro real da empresa que foi apurado. João Custódio, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. Só o tempo de você tomar um gole d'água, né, bem, levando, lembrando também que a gente vai e volta. Estamos voltando e o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é o diretor executivo do Grupo Fortos. Tem a pergunta aqui, o João Raimundo, o João Custódio. João Raimundo é um cunhado meu, mas eu, tudo bem. Um abraço para o João Raimundo. É, já exatamente está. A dona Anônima mora aqui em Porto Alegre. Eu sou viúva, meu marido tinha uma ação no Estado que seria pago em precatórios. Meu advogado conseguiu vender. Eu preciso declarar, vou pagar imposto sobre esse montante que foi mais de 100 mil reais? Puxa, 100 mil reais é um bom valor, né? É um bom valor. Primeiramente, meus sentimentos pela perda do esposo, né? E obrigado pela pergunta que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Bom, a resposta da sua pergunta a gente tem que dividir em duas partes. Uma parte é essa questão da herança, né? Da declaração, então ela tem que declarar no seu imposto de renda. E no declarar, vamos supor que seja 100 mil reais, nesse caso, nesse exemplo dela, né? 100 mil reais ela vai pagar apenas, não pagará imposto de renda, mas vai pagar ITCD, que é 6% sobre o valor. Então, a primeira parte, essa parte da herança, né? Que ela vai declarar no seu imposto de renda. Não vai ter tributação de imposto de renda, mas vai ter a tributação de um tributo estadual, que é o ITCD. Bom, se ela, então, a segunda parte da resposta agora, que é sobre a tributação, né? Então, ela recebeu 100 mil reais. Se ela vendeu esse precatório com ágio, vamos supor que ela vendeu por 120 mil, né? Se fará uma apuração do ganho de capital, nesse caso. Então, ela ganhou, o precatório foi 100 e ela vendeu por 120. Essa diferença dos 20 mil, ela vai pagar 15%. 15%. Normalmente, quando se vende um precatório da maneira antecipada, se vende com deságio, né? Então, vamos supor que ela vendeu com deságio de 30%, esse precatório ela vendeu por 70 mil, porque, às vezes, a gente vai demorar para receber esse precatório. Então, normalmente, vai receber daqui a cinco anos. Então, geralmente, a pessoa vende com deságio para antecipar esse valor. Se ela vender com deságio, não terá tributação de imposto de renda, porque não vai ter ganho. Ah, é bom. Que bom, né? Mas, enfim, ainda assim, um dono de 70 mil reais é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Esse exemplo que estou dando aqui, a Vale 20, esperar cinco anos e ela já aproveita agora. É melhor 70 mil agora do que 100 mil, daqui a cinco anos. É, e daqui a pouco pode ser cinco, pode ser seis, pode ser sete. A gente nunca sabe do governo, mas é muito mais garantido uma água na mão agora do que no futuro a gente não sabe o quanto. É, isso é como se dizia, né, senhor Gabiola, melhor uma pomba na mão do que duas voando, né? Então, vamos ver aqui a pergunta do José, que mora na cidade de Alvorada. Estou pensando em comprar uma franquia de 100 mil reais, cujo empreendimento anual líquido, já tirando um prolabore mínimo, será de 15% ao ano. E ele quer saber, João, se nesse caso é um bom negócio ele fazer isso. O pessoal está com 100 mil reais na cabeça aqui, né? Já é uma segunda pergunta com 100 mil reais. Bom, então, parabéns, José, por estar pensando em investir, né? É importante isso e pensar em estar analisando, né? Essa é importante de analisar e pedir ajuda, né? Seja para um profissional e agradeça que a pergunta a gente está podendo esclarecer várias pessoas com a sua pergunta, né? Então, é importante também que ele fez uma conta, né? Que ele já tirou um prolabore mínimo, né? Porque quando as franquias vendem a franquia, não, você vai ganhar 5 mil reais por mês. Bom, mas 5 mil reais por mês eu posso também ser empregado e ganhar 3 mil? E não tenho o meu risco de ser zero? E vou ganhar fundo de garantia? Vou ganhar férias? E quando a gente empreende, a gente não ganha nada disso, né? Então, ele já tirou e viu ali ter um, vai ter uma lucratividade anual de 15%. Bom, e aqui a gente vai dar uma explicação, assim, um pouco mais abrangente, porque tem um, né? Hoje, a taxa de juros, a Selic, né, do governo, e aí foi confirmada esses dias, né? Pelo Banco Central, em 13,75%. Então, se, agora a pergunta, se tu deixar dinheiro no banco, 100 mil reais no banco, ao final de um ano, tu vai ganhar 13,75%. Ou até mais daqui a pouco, se tu conseguir algum CDB pagando um pouco mais. Até um pouco mais. Só que o teu risco, se tu botar o dinheiro no banco, 100 mil reais, o teu risco numa renda fixa, que eu estou falando, CDB ou LCI, é o risco é zero. Agora, se tu for empreender, tu tem uma parcela de risco. Então, respondendo a tua pergunta, pelas tuas palavras, entre investir e arriscar para ganhar 15%, e sendo que tu pode investir numa renda fixa, não trabalhar e ganhar 13,75%, ou até um pouco mais, e, nessa situação, eu preferia deixar o dinheiro no banco parado. E é isso que, às vezes, até se fala aos economistas, né? Ah, porque tem que baixar os juros para movimentar a economia. É mesmo, essa resposta de dano, muitos investidores analisam. Vou fazer o investimento para ganhar, vou ter um risco muito grande, para ganhar um pouco mais do que o banco está pagando. Então, o que acontece, às vezes, a economia dá uma freada, como esse ano está se estimando, irmão, frear a economia em torno de 1%, de crescimento de 1% ao ano. Então, ela reduz um pouco a velocidade da economia. E por que o juro está alto? Justamente para isso, para reduzir um pouco a economia, para frear a inflação. Que coisa, né? Então, mas, essa é uma pergunta que responde muitas dúvidas, né? Claro que acontece, se tiver inflação, também, o pessoal perde dinheiro também, em especial as pessoas mais necessitadas, né? Que vão no supermercado num mês, e no mês seguinte, essas coisas já subiram bastante. Então, a inflação também. Então, o que é melhor? Bom, é, deixe isso para os economistas responderem. Mas a sua pergunta é, no seu exemplo, eu deixaria como está, né? Para não arriscaria por tão pouca diferença. Bom, é como se diz a Lenção Gabriel, né? Vamos deixar como está, para ver como é que fica. Agora, tem um negócio muito complicado aqui, João, que eu acho, eu pelo menos acho. Brasileiro gosta de ficar em casa, né? Descansando, sem nada, sem estar se preocupando com a empresa dele, com a empresa dele, bota no banco lá o dinheiro, está tudo bem. Tu pode procurar uma atividade alta, atividade profissional, que tem o risco, pode se trabalhar como empregado, ele tem um risco baixo, né? Agora, se for arriscar, tem que valer, tem um risco, um ganho maior, né? Claro. Então, está. A pergunta agora é do Fernando, que mora na cidade de Campo Bom. Qual a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? Ainda bem, é a dona Fernanda, de Campo Bom, ela quer saber isso. Obrigado, Fernanda, pela pergunta, né? A melhor maneira de controlar é, por exemplo, você ter uma planilha financeira e anotando todas as suas receitas, o seu salário, a sua remuneração, e principalmente anotar todas as despesas para te acompanhar. se tu está atingindo os teus objetivos, né? Se tu planejou economizar 10%, se tu realmente está conseguindo atingir o teu objetivo. Eu falo em uma planilha financeira, tem aplicativos também que tu pode acompanhar, botar no celular e acompanhar pelo celular. E tu pode anotar no caderno. Pega a nota, todas as despesas. Geralmente eu recomendo que a pessoa pegue os cuponzinhos aí da nota fiscal, cuponzinho para te não esquecer de anotar, põe na carteira, põe na bolsa, e no final do dia lá anota, ou no final da semana anota todas as despesas para ver se tu está no caminho certo. Eventualmente, se tu não está fazendo esse monitoramento, tu pode eventualmente estar gastando mais e não atingir o teu objetivo. Você gastou um pouco mais numa coisa, economiza na outra para poder manter em dia o teu planejamento. E os contadores, eles têm alguma maneira de fazer isso também? Ela pode também contratar um profissional para auxiliar ela a isso, né? Pode ser uma pessoa do contador, uma pessoa da área financeira para auxiliar também a manter isso em dia e monitorar. Mas também, o mais importante, se a pessoa não tem dinheiro, nem que seja um caderno, ela não tem computador, o celular dela não tem capacidade de memória para baixar um aplicativo, pega um caderno e anota ali as despesas para fazer esse acompanhamento. Bom, a despesa hoje pode ser anotada de qualquer maneira, né? Até no telefone, o celular. O celular hoje, todo mundo tem celular, né, João? É, tem um bloco de notas ali, anota um bloco de notas, depois passa no Excel. É verdade. Temos a pergunta aqui do senhor Arnaldo, que mora na cidade de Gravataí. Em que momento posso entender que estou com problemas financeiros? Ah, essa pergunta aqui vai responder a muita gente. Obrigado, senhor Arnaldo, pela pergunta, né? Bom, e bem também, vamos supor que tu fica três dias no cheque especial no mês e nos próximos cinco meses não fica. Isso não é um problema, é uma coisa pontual, uma coisa, às vezes é um desencaixe de dias ali. A gente estava falando que antes entrou o salário do mês, né? Pô, já estou feliz que o salário entrou no mês já e está tudo bem, né? Mas, eventualmente, se tu tem uma despesa que entrou um pouco antes, tu ficou três dias e foi uma coisa pontual, não é problema. Agora, quando o senhor Arnaldo começar com muita recorrência, a estar usando o cheque especial, com recorrência não consegue pagar o cartão de crédito, né? Já começa a pagar parcial, né? E começam os juros a crescer, né? Então, já são indicativos, começa a atrasar o pagamento de uma conta, a conta do aluguel, do condomínio, começa a atrasar, já começa a ter multa, começa a ter juros, de uma maneira muito frequente, isso é um sinal vermelho, nem amarelo, é um sinal vermelho, que você já tem que procurar ajuda, ou ir parar tudo, revisar tudo, pegar suas anotações, ver o que pode estar reduzindo de despesa, e daqui a pouco até pegar um empréstimo de uma taxa menor, botar isso em dia e ser reorganizado. Dar um passo atrás para dar dois para frente mais adiante, né, Machado? Está certo. É, né? É como se diz, eu nem vou falar em São Gabriel mais, eu vou falar que é um passo atrás e um passo à frente, como diz o João, está bem. A pergunta agora é do Alexandre, aliás, a Alexandra, ela mora em Novo Hamburgo. Quais os principais erros financeiros que posso cometer, diz a Alexandra? Bom, obrigado, Alexandra, pela pergunta, né? É muito comum a gente começar, ah, vou, quero poupar, vou começar a poupar, mas a pergunta a gente fala, poupar para o quê? Ter um objetivo é muito importante, Machado. Ah, eu vou poupar para ter, vou comprar uma casa, vou poupar para trocar de carro, vou poupar para viajar, né? É importante ter esse objetivo em mente e tu ver quanto tu tem que poupar para realizar esse objetivo. Então, essa é uma dica importante, né? Não ter objetivo é um problema, né? Outra questão é ter um fundo de emergência. Ter uma reservinha é importante para qualquer eventualidade tu ter aquele fundo. Porque pode ser, o carro estragou, né? Uma despesa não estava preparada. Se tu não tiver um fundo de emergência, tu vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que pagar juros. E, às vezes, como é emergência, tu precisa para ontem. E quanto mais pressa tu vai ter para pegar um recurso, maior vai ser a taxa de juros. Então, ter um fundo de emergência é algo bem importante para te poder se preparar para poder ter essa garantia. Ter esse cuidado de não atrasar pagamentos. Então, tá, Machado, são essas dicas importantes que eu faço. João Custódio, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje nós tratamos aqui de direito comercial e quem respondeu às perguntas foi o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, sempre trazendo para vocês as perguntas e as respostas. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí